o olá galera do youtube eu sou o jean mas pode me chamar idinho e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio romper 3 e esse vídeo que eu tô fazendo porque muitas pessoas começaram a me perguntar sobre o evento da dark city como que funciona o que está acontecendo com que pega o prêmio como que pega a roupa da lília como pega a roupa da rosalha como pega a roupa de sila ok mano então eu vim aparecer vim aqui falar para vocês as coisas sobre o evento rapidinho para esse vídeo ficar curto e é deve ser não precisam ver os vídeos gigantes que eu faço às vezes né mano é o seguinte é a roupa da rosalha só dá pra comprar com casta que é aqui ó na lojinha aqui tá vendo então essa roupa da rosalha dá pra comprar ali só usando esse essa moeda e essa moeda só dá pra comprar com cash né então é isso aí mano da rosalha então não dá pra pegar pode ser que no futuro amigo e coloque para pegar com cartões rosa não sei mas é possível ou também não é possível não sei vamos vai depender da miroia já sobre o evento aqui da da dark silen como vocês podem ver aparece várias coisinhas aqui para purificar aqui ó você pode ver que estão sendo três purificados aqui ó ela purificando 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 é aqui vocês podem ver que aparece a chave douradinha para usar ali mas tem alguns que já parece a chave a chave de prata também e cadê a chave de prata mano e aqui embaixo tem outro deve ter algum dia e mantem aí e tem mãe deixa aí aqui ó esse aqui ó tem a chave de prata ali essa chave de prata tem como você pegar para ela passando passando qualquer fase da história então você pode ver aqui ó geralmente eu tô formando os fragmentos da de uma das furas aqui essa a primeira fura aqui porque ela vai receber rework né então eu vou aqui ó lá clica aqui e aí vai na fase aqui ó mas pode ver que tem a chave aqui ó vocês pegam 40 chave de prata ali daí nas fases que aparecer para você para você purificar esse jeito aí tipo essa aqui você só clica em dispel e pronto já vai puf já vai rapidinho daí gasta a chave de prata e chave dourada gasta eu acho que 10 é gasta acho não tá escrito ali graça 10 chave de prata e uma chave de ouro cada vez que se dá da dispel então geralmente eu faço assim eu uso o dispel e quatro vezes que são 40 chave de prata que se pega por dia e eu acho que chave dourada você pega 7 por dia 8 daí o resto eu luto nas fases aqui ou nas outras fases entenderam nas outras fases ou só luto aqui ó nas fases que só pede a chave de dourado só luto e vou pegando coisinha ali conforme você vai fazendo essas coisas vocês vão ganhar essas florzinhas aqui ó a flor of evil a flor maligna e com isso daí você compra as coisinhas lá na loja lá vai vai dar para você comprar skin da da lília e tals mas seguinte tem fases aqui que vocês podem ver que fica faltando os personagens aqui ó e tem como você pegar os prêmios em baixo lá flores ali ó asterite buff e ela parece lá para você que você ganha vermelho que night mas vocês podem ver ele que é escrito trial card de o que significa que se triar uma num sítio que se triar então triar quando você pega os cartão o cartão da personagem pode ver que eu tenho rosalha aqui ó ó e vocês podem ver que eu tenho a a rosalha trial também ó saca só trial é basicamente você pode testar as personagens por um tempo elas vêm totalmente equipada em ranks já e tal só pode ver que vem totalmente equipado ó veio a a bruna aqui também é uma resta fris não com todos os set dela entendeu então vocês podem testar as personagens modo triar ali ó e aparece o tempo que ela fica na sua conta em cima ali ó vai ficar cinco dias depois vai sumir entenderam então você não pega o cartão da personagem se você pega só da trial de veram então vocês não precisam ficar bolados de pão eu podia preciso pegar um negócio ali é meio que tanto faz vai ficar na sua conta por uns dias depois some você e você pode usar ela na fase tal eu acho que só no abismo pode usar em alguma outra coisa mas não é se pode usar entendeu eu ouvi os asiáticos também falando que às vezes esses cartões ou essas coisas aí não vem para eles às vezes é meio aleatório e tal então é meio zoado meu bugado entendendo e sobre a a sobre a skin da da Lilia dá para você pegar de graça nesse evento aqui mas você mas vamos 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 ter que é vamos ter que é purificar essas coisas aqui esses coisas aqui para vocês vocês vão purificando junto com o servidor inteiro não é só você que está purificando é você e outros jogadores podem ver aqui ó no chat aqui mesmo aqui ó que o que os players ficam conversando ele lá eles estão se ajudando aqui para 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 purificar entenderam então não é só você que está purificando é você e mais um servidor inteiro se ajudando para purificar entenderam então se a gente conseguir a gente vai conseguir purificar tudo aqui e pegar a skin da Lilia a skin da Lilia para você pegar você precisa purificar aparece aqui você precisa purificar 30 daqueles coisinha lá eu não sei quantos que falta ainda para chegar a 30 mas falta 30 para pegar tudo entenderam então é só purificar ali depois vocês compram usando uma florzinha preta entenderam ó simples assim bem simples evento manjaram bem tranquilo né mano eu vou esperar aqui liberar a roupinha da Lilia daí eu compro se a gente conseguir purificar tudo né se a gente não conseguir purificar eu complica mas eu vou esperar aqui depois o resto eu compro é daí eu compro o resto aqui e tal mas já não deixa eu ver quanto dias dura esse evento aqui da rodada não é que deixa eu ver quantos dias rola esse evento aí da da se ele vai até dia 26 eu tô gravando esse vídeo dia 20 vai mais seis dias então vai durar mais seis dias será que em seis dias a gente consegue uma também complicado mano mas então é basicamente assim que funciona o evento tá vendo e eu acho que contei aqui tudo para você que vocês precisam também a gente recebe eu acho que banco aqui também ó mas eu não eu acho que dá uma ajuda não ajudada os bancos também tal né enfim e tem algumas fases aqui que aparece que elas são ultra hard as qual que são outra hard são as qual que eu tô tentando passar para ajudar as pessoas que são nível mais baixo né para as pessoas que são nível mais baixo vai ter mais problema passar a fase que são outra hard mas vocês podem ver que embaixo desse coisinha também aparece a porcentagem que demora que já estamos para purificar e tal também vocês podem ver que tem três sendo purificado ali em cima tem nossos debaixo que precisa de bastante ainda em mano também em e é esse a esse mer de fundo é foda não é basicamente isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo se inscreve aqui no canal deem like para ajudar aquele graça mano e é isso aí nos vemos uma próxima flor para vocês se cuidem tchau tchau se vocês precisarem do vídeo de vídeo sobre alguma coisa específica é só me avisar aqui que eu faço depois tá se o vídeo der muito 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 foi muito complicado de fazer daí talvez eu faça né porque né tem alguns que eu tenho alguns vídeos que vocês pedem que é complicado é o site que eu usava para ver estigmas etc ele ficou fora do ar eu acho que não sei o que aconteceu é o site fechou então eu tô usando outro site de pra ver todas as estigmas do jogo e todas as armas do jogo eu vou ver se coloca aí na descrição do vídeo nos comentários para vocês também puderem poderem ver estigmas do jogo daí ajuda vocês né a ver sobre as coisas do game e tal manjaram é e o youtube ele tá mudando algumas regras agora no youtube e trocentos canais do youtube é trocento não milhares de canais do youtube vão ser afetados por isso eu não sei quanto que o meu canal vai ser afetado também mas eu tô avisando vocês aqui para se caso der problema tá bom mas basicamente isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram se inscrevam no canal deem like pra ajudar aquele graça se torne membro do meu canal se você quiser né quiser me apoiar né coisa do tipo eu acho que às vezes eu acho que algum dia eu vou para outra aquela outra plataforma também que faz live viu né porque o youtube tá complicado mas enfim espero que tenham gostado do vídeo falou pra vocês mano tchau tchau até a próxima e quanto isso hum deixa eu ver se tem alguma coisa para mim fazer aqui eu já vou acabar o vídeo já eu só vou só vou ver se tem mais alguma treca a verdade né eu tenho é verdade eu vou matar esses robô mano e aí eu já 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 não aí na minha rua eu bem que poderia e não falou nada calem peraí agora sim a senhora já tava preocupado já mano e a sistema tá se te cuidar sai o meu bem que poderia no memória arena aqui colocar para a gente passar menos vezes né cinco vezes é um saco coloca três dois três três para mim a gente tava bom já não precisava de 55 é muita coisa eu acho que não tem ninguém que perde na primeira fase do inimigo não é impossível isso o meu irmão eu comprei a conversagem super mal equipado não tem como perder tá maluco chapa e aí tá dando meio leg em mano é isso é porque eu tô com o google chrome aberto e eu não vou usar todas as minhas personagens aqui por causa que eu tenho um dragão para matar ainda então dragão vou deixar né e aí eu tô canta com o menino que o que não quero e a gente casé e a missa o que é que tá a chão do hito e bot Fui.